MEGA GAMES, seu game e sua diversão, links na descrição. Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos ao oitavo episódio da série Sobrevivência Insana. É, isso mesmo, pessoal. Nessa temporada aqui, a quarta temporada, tá sendo a mais frenética de todas. Além de tá sendo a mais tensa, tá sendo a mais frenética, porque a gente tá passando por uns bons bocados aqui. Cadê aquele viado que eu tava atirando ali? Tô dizendo que tá sendo a mais frenética, pô. Acabamos de encontrar um cara. Agora cadê esse puto? Deu umas travadas aqui no meu PC, não consegui ver pra onde é que ele foi. Será que ele foi tratado daquela barricada ali? Cacete, mano. Cadê esse viado? Ali, ó. Caralho! 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 Não, 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 não! Filha da puta! Desgraçado! Filho do makenga! Que cara, filha do uma puta, mano. Ele tava com uma... Ah, ele tava com uma automática desgraçada, cara. Não acredito, pessoal. Foi falar que a gente tinha sobrevivido todo esse tempo Que encontrei um filho da puta Que me assustou tanto com uma automática Que é a ponta de eu pular dentro do mar, cara Ah, não, vai se fuder, cara Eu fiz muita merda Porra, devia ter dado tiro de 12 nele Tentei correr pra evitar o confronto Mas não tinha pra onde correr depois Melhor dizendo, não tinha pra onde nadar Cacete Ai, pessoal, então acho que é esse daí Mais uma temporada do Supervivência Insana Acabou por aqui Porque eu me caguei todo com aquela automática do cara Sabia que era o fim Ele tava muito longe de mim Então pra mim dar tiro de 12 nele Ele ia acabar perdendo muita pouca vida Tá ligado? Então não ia valer a pena gastar munição nele Mas, porra, devia ter gastado Bom, é esse daí Espero que vocês tenham curtido essa temporada Infelizmente morria pra segunda vítima Devia ter matado ele Fiz muita bosta Podia ter ido por cima e ter pego ele pelas costas Nem pensei nisso Mas tá valendo, né, pô? Foi engraçado essa temporada Foi tensa Foi tudo de bom E espero que vocês tenham curtido ela Assim como eu curti Gravar e jogar ela com você Certo? Então é isso Não se esqueçam de avaliar este videozinho Deixando o likezito e o favorito de vocês E se caso vocês ainda não forem inscritos no canal E estiverem assistindo o vídeo pela primeira vez Se inscrevam aí no canal Pra não perder nenhum próximo vídeo Certo? Então é isso Um grande abraço a todos Até o próximo vídeo E fui! Tchau! 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 Tchau!